Homem é morto com um tiro no rosto numa escadaria aqui no centro de Vitória. É um caso bizarro, tá? As câmaras de vídeo monitoramento podem ajudar a polícia a identificar quem fez esse crime. Tava rolando um samba na hora, hein? Balança. A faixa zebrada indica o local do crime, escadaria Ranulfo Gianardoli, no centro de Vitória. Em meio aos degraus, um homem foi assassinado. Além da marcação feita pela polícia civil, o que ainda se vê aqui no local do crime é muito sangue, por isso nós escolhemos essa parte aqui mais baixa pra ficar. A escadaria, gente, é cercada por casas, ó, de canto a canto. E por aqui todos, todos os moradores, sem exceção, estão com muito medo. Mas o que alguns deles compartilharam com a gente é que por volta de nove, nove e meia da noite, ouviram o barulho de um tiro, um único tiro. Só que tava tendo um samba num bar, que inclusive é muito conhecido e fica bem ao lado da escadaria, E como esse samba não parou, os moradores não imaginaram que pudesse ter acontecido um homicídio, um crime. Todos continuaram normais, em casa. Só depois, já no fim da noite, quando alguns passaram pela escadaria, subindo, descendo, pra ir pra casa, é que se depararam com a vítima caída. A polícia militar foi acionada via CIODS. O que foi detalhado pelos militares que estiveram no local é que a vítima não possuía documentos de identificação, mas tinha uma carteira com alguns cartões e um celular. Os cartões e o celular foram recolhidos. São materiais que vão ajudar a polícia civil a identificar a vítima. Peritos também estiveram aqui no local, gente, e depois do primeiro trabalho que é feito de perícia, conseguiram constatar que o homem foi morto com um tiro no rosto. A autoria e a motivação desse crime ainda serão investigadas. A região conta com diversas câmeras de segurança, uma delas bem em frente ao local onde o crime aconteceu. O caso será investigado pela DHPP de Vitória. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.